salve galera mais um mapa aqui pra vocês de minecraft e antes eu quero explicar, antes de começar aqui o mapa eu gostaria de explicar aqui o o mapa da sobrevivência na ilha ele bem, ele deu uns probleminhas tem uma missão nele em que você bem, antes eu vou começar aqui e eu vou explicando esse é o novo mapa que talvez eu vá fazer uma série ué, tem um mapa já revelado beleza, enquanto isso eu vou coletando e vou explicando então, o mapa da sobrevivência na ilha ele bem, a gente já cumpriu quase todos os objetivos dele e só faltou o objetivo de fazer o o fazer animais pacíficos, né spawnarem a música tá ligada vamos tirar a música baixar um pouquinho o som só faltou o objetivo de fazer animais pacíficos, né spawnarem só que isso é muito difícil pelo menos pra mim foi muito difícil eu não consegui ainda eu fiquei, eu tô mais ou menos uns quatro dias tentando por isso que o canal aqui não teve não teve vídeo de minecraft porque eu fiquei tentando e eu realmente não consegui eu pesquisei bastante na internet em vários sites e não encontrei um jeito só que, tipo, eu encontrei vários jeitos testei inúmeros jeitos lá fiz fiz uma casa cheia de vidro fiz montanha de grama fiz várias coisas e não consegui então se vocês sabem de um jeito de spawnar animal, né animal pacífico vaca, porco, galinha deixa aí nos comentários que eu leio e tento, né, completar aquele mapa beleza então é isso e esse mapa aqui olha só a ovelha é isso aqui que eu precisava vou aproveitar e matar esta ovelha beleza então, esse mapa aqui é o mapa de que eu encontrei ilha de sobrevivência e de aventura bem, você começa aqui nessa ilha né e eu peguei esse mapa aqui que tá cheio de tá revelado algumas coisas nele então a gente vai descobrir ele tem oito ilhas né e ele ele tem uma aventura em cada ilha mas você tem que sobreviver também, né pra completar as aventuras então vamos começar fazendo nosso abrigo aqui vamos só ver como é que é aqui opa bem, vamos colocar a nossa mesa de trabalho aqui do lado aproveitar essa caixa ok vamos já fazer nossos gravetos fazer primeiro uma picareta perfeito perfeito a princípio só a picareta já tem pedra aqui a gente já coleta e tá cheio de monstro aqui por perto vamos aproveitar e já pegar deixa eu pegar deixa eu pegar esse carvão beleza olha, aqui tá cheio de animal vamos roubar vamos roubar matar geral aqui vamos fazer uma espada e a tal da picareta aproveitar que deu mais um vamos fazer uma pá também beleza aqui a picareta a outra e a pá tem uma árvore aqui eu não sei se tem muita árvore então eu vou plantar é, parece que tem ué tem uma teia ali vamos pegar o fio da pra gente pra fazer cama beleza se bem que tem ovelha, né vamos matar os animais antes vamos fazer umas tochas pronto e beleza vamos lá primeiro vamos iluminar aqui uma vaquinha será que eu mato essa vaca bem, eu acho que melhor a gente descobrir primeiro se tem bastante animal aqui pelo jeito tem por quê? porque tem duas vacas beleza, vamos para a estratégia de multiplicação de vacas eles vão dar uma iluminada nesse lugar pra não aparecer monstro vamos procurar sementes sementes bem, já achei então primeiro primeira coisa que vamos fazer é manter fazer um um lugar onde eu possa guardar os animais olha, tem até lobo aqui cara negócio louco vamos pegar mais pedra aqui vamos pegar mais pedra aqui isso logo tá me empurrando beleza beleza vamos lá vamos lá vamos fazer uma enxada beleza e vamos aproveitar esse lugar e colocar um pouco de terra um pouco de terra pra plantar nossa, tá cheio de monstro essa ilha eu só não tô vendo onde eles estão vamos plantar aqui cadê sementes sementes beleza beleza beleza, esperar crescer isso enquanto isso vamos fazer uma vamos fazer uma cerca peraí, vamos gostar a madeira toda vamos fazer cerca pra pegar deixar essa vaca aqui pra ela não fugir beleza eu não entendi pra que que é, sei lá e vamos dar um espacinho aqui nossa, tem água aqui pronto aqui também beleza vamos fazer nosso cercado aqui peraí vaca fica por aqui mesmo não sai daí aproveitar e fazer a porta também beleza beleza, já pegamos um lobo e uma vaca voadora vai pra lá vai pra lá não, não, fica aí fica aí, fica aí droga agora a gente tem cinco um, dois, três perfeito a gente só precisa que a vaca entre lá problema é que eu não tenho ainda sementes então vamos pedir ajuda ao esqueleto ele já tem deixa eu guardar essas coisas aqui a lã muda aqui a vaca vem vaca, vem entra aqui o lobo já está ali ele é nosso já já vai domesticar ele também vem, vamos procurar um esqueleto deixar nossas tochas aqui na mão tem que ter um lugar onde tem o esqueleto a outra vaca ali porco ah, olha ali aqui mesmo nossa e aqui deve ter um um espalho de aranha me iluminar matar geral é podia ter um esqueleto aqui, né vamos coletar isso aqui que é bom deixa eu colocar uma terra aqui pra ele poder descer matar o creeper eu já estou com fome não posso levar hit cara, vamos distribuir tocha não morre mais distribuir tocha aqui parece que esse lugar é lotado cara, eu preciso comer alguma coisa nossa, acabou vamos sumir daqui o esqueleto não apareceu ah, um creeper corre cara, muito perigoso essa caverna sai creeper cadê um negocio mais forte um negocio mais forte ai precisava de um esqueleto vamos comer essa carne aqui vamos comer essa carne aqui beleza mas o lobo que a gente não olha lá, ele está brincando aqui vamos deixar aqui assim uma tocha aqui do lado beleza vamos tirar essa terra vamos ver se a plantação já deu alguns é, eu acho que vai demorar quanto isso dá pra gente talvez ah, exatamente já temos nossa, já tinha uma lã aqui já temos a nossa cama beleza bem, temos cama mas não temos casa olha lá, o lobo cadê? vamos fazer o nosso abrigo aqui mesmo aproveitar esse esse lugar e vamos fazer daqui a nossa casa olha lá, a vaca entra, entra ai beleza a vaca já está presa eu não sei se ela consegue escapar acho que não vamos fazer nossa casa aqui mesmo pelo menos o nosso abrigo inicial vai ser uma micro uma micro casa porque isso aqui é pronto está aqui horrível só pra pelo menos proteger dos primeiros perigos aqui pronto uma mini casa deixar uma tocha beleza tá vamos fazer a nossa espada vamos fazer duas e vamos plantar tem uma semente aqui vamos guardar isso daqui ah dá pra gente piscar um peixe se não porque estamos sem sem quase sem sem life sem esqueci sem life não sem comida ali só é isso seria mais rápido com a pá né ué ah faltou beleza uma vaca já temos tem uma lá vamos guardar essas coisas bem se eu já fiz eu vou fazer um arco um arco aproveitar né a gente tem linha beleza vamos guardar umas outras coisas não gravetos deixa vamos ver esse aqui a gente não vai precisar a espada organizar tudo aqui beleza deixa a espada aqui pronto muito bem primeira coisa a gente tem pedra cadê oito pedras oito pedras já dá vamos fazer o nosso a nossa pornália beleza vamos deixar aqui que não cabe na nossa casa ainda vamos pegar um pouco de madeira e deixar aqui beleza então vamos lá nosso objetivo é bem primeiro vamos pescar um peixinho o ruim pode demorar isso aqui eu não sou bom em pesca vamos ver está mexendo lá e aí está mexendo mas não 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 morde a isca vamos 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 se nossa plantação está crescendo tem uma é parece que é um fracasso eu sou um fracasso em pesca aquele porco acho que ele vai morrer eu acho que ele vai morrer bem vamos comer carne de zumbi enquanto isso vai vamos lá jogar tocha naquele se bem que a gente não tem tocha tem outro porco aqui vamos ver se tem mais coisa para cá parece que não pelo mapa tem umas ilhas deve ter uma ilha para lá e para lá vamos lá nossa nossa eu estou morrendo cara eu não posso morrer peraí situação difícil vamos fechar essa parte aqui pronto por ali não passa nada vamos coletar isso aqui beleza já dá para fazer umas tochas beleza agora vamos lá mas tem que ser bem se tiver um esqueleto já era vamos facilitar o acesso aqui beleza lá vem uma aranha beleza vamos tirar isso para não atrapalhar ok vamos arrumar o chão beleza aqui tem um creeper meu deus ele vai explodir mata ele mata ele que perigo esse lugar eu estou ouvindo barulho de esqueleto tirar isso para não atrapalhar beleza lá vem uma aranha opa quase alcançou a gente isso aqui só com picareta de ferro por aqui que eu tomei um hit nossa eu estou com fome isso é extremamente arriscado nossa eu vou morrer galera eu não queria nossa cara eu vou sair daqui eu vou morrer com certeza se spawnar acabou nossa não vai dar não vai dar ou vai parece que parou aqui nossa que medo e agora o que eu faço olha o ferro vou coletar ferro aqui se aparecer uma aranha meu amigo já era e eu estou sentindo que eu vou ficar preso aqui vamos lá vamos lá tem que ter coragem nossa esqueleto acabou a coragem é o que a gente precisa para para coletar para manter a nossa nossa vaca viva mas não vai dar eu preciso dar um jeito aqui eu preciso comer qualquer coisa não tem uma maçã maçã cadê a maçãzinha aquela maçã cadê aquela maçã pelo jeito essa não é a árvore que cai maçã é eu estou achando que é exatamente isso essa árvore não cai maçã se eu cair dessa altura aqui eu acho que eu morro vou dar a volta bem eu não quero matar esses animais se eu comer olho de aranha eu morro não tenho o que comer eu preciso matar um esqueleto e agora galera como que eu vou sair dessa cara eu preciso pescar preciso dar certo essa pesca vamos lá venha peixe é o único jeito nossa aqui está horrível uma represa aqui vamos peixe vamos ver eu acho que tem que ser um lugar parado de água aqui argila vamos lá vamos lá vamos lá de primeira ai eu preciso vamos peixe nossa ali não tem nada nossa veio ai temos um peixe cru vamos cozinhar ele aqui assar sei lá cara tem um eu estou achando que tem mais de dois porcos nessa ilha eu vou matar geral vamos só pegar esse peixe beleza peixe assado eu não sei só quanto ele recupera dois e meio eu acho que eu vou matar aquele porco eu acho que eu vou matá-lo deve ter três porcos nessa ilha vem aqui tem dois se tiver um pra lá vai morrer é isso mesmo vai morrer não tem jeito é você mesmo meu amigo duas carnes beleza isso aqui vai nos manter vivos por mais um tempo daí eu vou ter life pra descer lá nos esqueletos beleza vamos esquentar beleza galera tá aqui a nossa nossa comida beleza ficaremos vivos por mais um dia ou mais uma noite que tá ficando noite daqui a pouco eu já vou dormir na minha cama e é isso aí galera por hoje a gente fica por aqui esse mapa parece bem bacana eu vou deixar o link ali na descrição pra vocês e é isso aí galera se você gostou do vídeo clica aí no joinha se você gostou bastante favorite o vídeo deixe seu comentário também a respeito de qualquer coisa que você queira comentar e beleza se você é novo aqui no canal clica ali em cima pra se inscrever e é isso aí eu volto na próxima falou